Olá, o ministro da saúde Alexandre Padilha vai receber hoje os primeiros profissionais estrangeiros que vão atuar no programa Mais Médicos. Eles começam a chegar a Brasília daqui a pouco. Ao vivo do aeroporto Juscelino Kubitschek, a repórter Priscila Machado tem outras informações. Priscila. Daniel e no total chegam a partir de hoje no Brasil 244 médicos formados no exterior. Eles foram selecionados na primeira etapa do programa Mais Médicos e começam a atuar nos municípios no dia 16 de setembro. Aqui no aeroporto internacional de Brasília vão chegar logo mais 23 médicos e eles vão ser recebidos pelo ministro da saúde Alexandre Padilha. Os médicos vão ocupar vagas que não foram preenchidas pelos profissionais brasileiros no processo de seleção do programa Mais Médicos. O programa foi criado em junho para levar atendimento, principalmente atenção básica, às regiões do Brasil onde há um déficit, principalmente no interior do país e nas periferias das grandes cidades. No primeiro mês de seleção do programa, 1.096 médicos brasileiros confirmaram participação, além de 244 médicos formados no exterior. Esses médicos que começam a chegar a partir de hoje, sendo 99 de nacionalidade brasileira a mais formados no exterior, além de 145 médicos estrangeiros. Os médicos vão ser distribuídos em 516 municípios e 15 distritos sanitários indígenas. Daniele. Obrigada, Priscila. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações.